Estamos estudando o livro de Efésios, né? Carta de Paulo aos Efésios. Estamos na tentativa de concluir o capítulo 1. Então, vamos abrir a escritura nessa epístola. Efésios, capítulo 1. Quero retomar aqui a leitura dos versículos 15 a 23. Diz assim o texto. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesto de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória ou qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentro dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Um belíssimo texto, já estamos falando acerca dele já há algum tempo, e é sempre bom lembrar que o apóstolo Paulo, depois de fazer a exposição, neste capítulo dos versículos 4 a 14, acerca da obra de Deus a nosso favor, o que ele no versículo 4 chama de as bênçãos espirituais nas regiões celestes, quando ele fala acerca das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito, que são respectivamente a eleição e a predestinação, referendo-se ao Pai, a redenção e o perdão de pecados por meio do Filho, e o selo e o penhor do Espírito, imediatamente nos versículos 15 em diante, ele passa então a dizer que ele orava pela igreja para que o Senhor, o Senhor da Glória, concedesse à igreja essa revelação, a revelação desta verdade, para que o Pai da Glória pudesse dar à igreja olhos espirituais, olhos do coração, para que os santos compreendessem minimamente três coisas, compreendessem, como ele vai dizer aqui, a partir do versículo 18, qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória, da sua graça nos santos, e qual é o poder que opera nos crentes, com o fim de cumprir neles o supremo propósito de Deus. E nesse ponto é importante nós estarmos sempre ressaltando em razão do tempo em que nós nos acostumamos, nos habituamos a simplesmente ouvir a escritura ou a simplesmente seguir a dogmas frios, a teologias sistemáticas que são incapazes de dar vida ao homem, são incapazes de mudar o homem. Talvez seja muito fácil alguém falar assim, que a escritura do antigo testamento, as estruturas hebraicas, conforme João capítulo 5, versículos 39 e 40, é muito fácil alguém dizer que aquela escritura não podia dar vida ao homem. Entretanto, do mesmo modo, a escritura do novo testamento também não pode dar vida ao homem. Na verdade, não podemos pensar que o velho testamento foi suplantado pelo novo, nesse sentido da busca pela vida. Na verdade, nem o antigo, nem o novo podem dar vida ao homem. Ambos os testamentos são meros testemunhos acerca do Cristo. Aquele de quem é dito, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O pastor Josué falando aqui, no domingo passado, ele falava sobre a parábola do samaritano, e aí me recordei da comparação, quando diz que aquele homem caindo naquela vala, ele foi assaltado, ele foi ali roubado, ele foi muito machucado, estava caído como morto, ali uma representação viva da condição do homem, o homem está morto nos delitos e pecados, o homem que foi usurpado, que foi roubado, o satanás e o pecado, destruiu o homem, então aquele homem caído naquela vala representa a condição do homem, e Jesus sabiamente coloca duas figuras passando de largo daquele homem, que era exatamente o sacerdote e um levita. que é o casal. Ouviu a um atalhante. Obrigado.